E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Ombro e trago novamente Stone Shirt. Vamos dar continuidade à aventura aqui do nosso arqueiro medieval, um caçador de recompensa. Na verdade eu acho que mais um mercenário. Nessa aventura desse jogo em pixel art, meu coração bate mais forte, que eu gosto muito, ele tem uma proposta bem legal. E vamos lá, vamos continuar que ele é muito legal de jogar. Lembrando que ele é um jogo meio hardcore. É meio não, ele é hardcore, eu só posso salvar em pontos, em locais específicos. Então antes de iniciar uma aventura aqui, eu tenho que me preparar bastante. Porque, por exemplo, eu estou de arqueiro, se acabar minhas flechas aqui, acabou-se. Tá, vamos lembrar aqui o que gostamos. O jogo recebeu algumas atualizações, parece que de flechas, parece que agora tem um crossbow, é uma besta, né? Tá, nós temos aqui o status de vigor, porque nós dormimos, isso é bom. Otimista, né? Acredita em si mesmo, legal, deu alguns bônus. Tá, vamos olhar nossas missões. Eu lembro que a gente tinha pegado umas missões. Inventário, houve uma atualização de algumas skills, isso é bem, bem legal. Painel de personagem, habilidade, missões, é aqui que eu quero ver. Certo. Reunindo a caravana. Reunindo a caravana, conclua três contrastes. Tá, beleza. Essa aqui é a missão, provavelmente a posição principal e eu tenho que concluir essas outras aqui. O ancião de Osbrook quer que eu dê fim do grupo de bandidos desordeiros que fizeram de posto avançado Heavy Root e seu covil. Preciso ir lá e matar o líder. Então eu preciso matar o líder dos bandidos. Vai para o posto avançado de Heavy Root. Recompensa 405 coroas. Beleza, vambora. Vamos sair aqui, vamos dar uma olhada aqui na cidade, para ver onde é. Bom, nós estamos aqui em Osbrook. Acho que é assim que pronuncia. Floresta. Tá, vamos pela estrada, né? Eu sei que pela estrada tem um pedido dos bandidos, mas eu estou querendo ganhar uns levels. Como nós estamos preparados aqui com o arqueiro bem bolado, eu acho que não vai ter problema. Temos grana. 331. Vamos ver o que pode comprar aqui nessa vendinha. É, as nossas armas secundárias são horríveis. Mas nós vamos matar os bandidos e aí nós vamos conseguir coisas melhores. Ah, essa pá é legal, cara. Pode permitir que eu cave. Interessante. Será que eu vou precisar disso? Manual do Atletismo. Manual de Adagas. Isso é legal. Então vamos ao início da nossa aventura. Cara, eu gosto muito, muito, muito de jogos de RPG. Vamos só checar aqui se eu estou com água. Eu tenho comida. E dois... E dois alforzes de flecha. Tá ótimo. Vamos conferir aqui. Eu estava aqui, estou indo aqui. Eu vou andar mais dois e depois descer. Beleza. Nossa, acabou de aparecer um lobo ali. Meu Deus. Vamos lá. A gente mata ele? São mais de um. Vamos lá. 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 Uh, que difícil Tá, nós nos ferimos Vamos ver aqui, foi bem difícil matar esse lobo, hein Como nós estamos Ah, nós estamos tranquilos O lobo não nos feriu Quero recuperar essas flechas Eita, lasqueira, ele me viu Caramba, o lobo me feriu E eu estou com dor muito forte Nossa, foi muito perigoso matar esse bicho Vamos ver aqui Tá, estou com o divididor muito alto Vamos ver o que eu posso fazer Ahm O que pode passar a dor aqui Intoxicação, resistência à dor Ele melhora A dor Vamos comer ele, né Ai, meu pai do céu Vamos só correr Vamos só correr Fôlego renovado Que eu não vou aguentar esse lobo não Uh Vamos dar uma descansada aqui, né Galera, vocês podem ver Que foi muito difícil Pô, dois lobos já me ferrou desse tanto Minha vida não está cheia Bom, vamos dar uma olhada aqui Ferimento na cabeça Então vamos pegar um salzinho E tomar uma cura aqui Outra cura aqui Tá Nossa Eu preciso comprar Essas carnes aqui Eu posso assar elas Isso é bom Mas eu preciso comprar remédios Alguma coisa para me curar Onde eu vou achar isso, hein Maçãs brilhantes Pedras Não, não quero frutas Alfaiate Ah, é muito tarde Tá Não tem problema Viajar à noite também é uma boa Porque Ó, que legal, cara Ficou à noite e a galera saiu daqui Isso é legal de se ver em um game Viajar à noite é bom? O lobo está aqui, cara Que isso Morre, praga Meu Deus do céu Deixa eu ali pegar as minhas flechas Tô com muita carne Quero reparar minhas flechas, né Nossa, eu tinha que achar um acampamento Cadê o mapa? Tô aqui, né Bom Um, dois, três Tá Mas vamos direto, né Solzinho acabou Tô com carvão Eu acho pra gente voltar e dormir A gente não pode arriscar Esse jogo aqui você morre muito Mas muito fácil Eu vou aproveitar E vender essa pele E... Tô bem de flecha E essa carne é boa, cara Muita comida é... É bom ter muita comida, na verdade Legal Cozinhei tudo Tá aqui as minhas carninhas Vai estragar em dois dias Tá, beleza Isso aqui vai dar pra eu... Vai estragar em cinco dias Então o que eu tenho que comer Ah... Esse cogumelo aqui Eu esquentei ele Ficou bom Pele de lobo Pele de lobo vale um bom dinheiro O artesão tem muitos utilizados pra ela Um artesão? Vamos falar com aquele alfaiate lá? Ah... Esse conhaque é bom, hein Melhorador Nossa... Mais 162 E a cervejinha? Não Hidromel Sede Intoxicação E dor Vamos falar com aquele alfaiate lá? Que que é isso? Essa neblina aqui? Ué, o povo ainda não acordou, não? Quem diabos é você? Ah, mercenários De novo? Bem Isso não é nenhuma surpresa Enfim, espero que consiga sobreviver um pouco mais do que o nosso último herói Deixe-me ver seus produtos Hum... Olha lá Olha só Ele tem umas roupas legais aqui, né Tem um trabalho para mim Já caçou um urso antes? Hein? Estou perguntando por que preciso de uma pelagem de urso Aquele maldito becil Visita a nossa vida Decidiu o que é capa Aham, tá Que diabos vai fazer? Tá Eu vou te cobrir de ouro por esta pelagem Também estou curioso para ver Como fará isso Talvez você não seja tão ruim Que me diz Ah... Tá bom Fechado Legal, então Eu já tenho uma quest aqui Se eu consigo uma pele de urso Eu... Vou conseguir um monte de moedas O que tem para vender? É isso que eu estou falando Vamos lá Ataduras Eu tenho ataduras? Uma, né? Que eu não quero demais Vamos ver quanto é Oito é baratinha Antitoxina Cara, esse aqui é muito bom Um salzinho é bom Esse salzinho é bom Na verdade é bálsamo de cura, né? Ó, vamos ver o que acontece É... Seguindo a lógica Se você vender uma pele de... Uma pele para alguém que... Sei lá Um herbalista aqui Herborista Provavelmente um herbalista É... Ele não vai pagar tão caro por ela Porque não vai ser útil para ela Quem vai pagar mais caro é quem? Um malfaiate Então, aqui O preço de venda é 33 Então vamos corrigir Vamos verificar, né? Uma tala É importante Vamos... Você não está meio cagão Para sair para essa aventura? Estou muito Porque o jogo é muito difícil Você morre muito fácil Vamos ver quando ele vai pagar 40 É... É... Melhor que nada, né? Vamos viajar à noite? Eu acho que a gente pega os bandidos desprevenidos, hein? Vamos lá Vamos fazer um teste Posso dormir? Posso 10 horas Vamos viajar de madrugada Na madruga Às 20 Às 20 Às 20 Na madruga A gente vai lá